Boa noite, foi inaugurada hoje a praça de esportes que inclui uma pista de skate ao lado do ginásio Hugo Ramos no Mojilar. A academia da terceira idade, o playground e a quadra de vôlei de areia já estão liberadas. Já a quadra poliesportiva ficou sem espaço. A inauguração foi com uma clínica de basquete. Como que é? Já tinha jogado basquete antes? Como que foi? Não. E como que é? Legal? É. O que é melhor? Ficar na escola ou vir jogar basquete com o pessoal aqui? Eu vim jogar basquete. Como que é? Gostou do dia de hoje? O que você gostou mais? De arremessar, mas eu não consegui nenhuma. Muito alto também, né? Já gostou de basquete? Já tinha jogado basquete antes? Não, nunca. Gostei. Essa interatividade entre educação e esporte é um dos objetivos da nova praça. A estrutura vai ser usada para aulas. Aqui nesse espaço vai ficar a primeira quadra de tênis pública da cidade. Nós temos um programa na escola integral de tênis nas escolas integrais, né? E eu acho que é uma coisa bem lógica a gente apoiar e ter uma quadra de tênis, uma quadra de tênis municipal de livre acesso, quer dizer, um esporte elitizado, dito como elitizado, a gente colocando esse esporte nas escolas integrais, dando essa condição de aprendizado para as crianças, né? E tendo aí um espaço dedicado a isso, né? Quer dizer, a primeira quadra de tênis que pode ser o início de muitas outras. O espaço é de uso livre para o público, mas tudo vai ser controlado. Os horários devem ser agendados com antecedência. Nós estamos nos organizando para estarmos preparados para atender toda essa demanda. Nós já temos um regulamento já montado, regras de utilização da pista, regras de segurança. Então nós estamos nos preparando para que todo esse público possa vir aqui visitar, de Mogi, região, de outras cidades, possam ser atendidos, mas que possam utilizar a pista de acordo com o regulamento pré-estabelecido. A tão aguardada pista de skate passa pelos últimos ajustes. A expectativa é que em 20 dias ela esteja pronta. Toda pista já está toda concretada. A gente só tem que finalizar os bowls, que são as piscinas onde os skatistas vão praticar as manobras mais radicais. Mas em geral a pista já está completa. É praticamente acabamento, resinar, concretar os bowls e vai ser entregue na comunidade mais um daqui uns 15, 20 dias. A Secretaria de Esportes estima que pessoas de toda a região venham até a cidade praticar a modalidade. Por isso, pretende fazer uma espécie de clube do skate. Todos devem ser cadastrados e seguir as regras. O uso do capacete e de joelheira é obrigatório. Menores de idade, somente acompanhado dos pais ou responsáveis. Se os pais não estiverem presentes, tem que trazer aqui um termo de autorização reconhecido em cartório. Vai preencher uma ficha cadastral, uma carteirinha para ter o acesso. Essa é a situação do acesso. A segurança do parque vai ficar por conta da guarda municipal. Quem entende de esporte, aprova a estrutura. Está aprovado, acho que é muito bom. São poucas cidades que tem isso aqui. E essa interação com essa criançada, acho que é melhor ainda, né? Eu acho que foi um dia bem legal, bem descontraído, bem divertido. Com certeza, vai ser um espaço bem legal, bem bacana para a criançada aí. E vai ser bem legal para brincar agora.